Eu já lavei o meu carro, regulei o som Já tá tudo preparado, vem que o reggae é bom Menina, fica à vontade, entra e passa a festa Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te beijar E depois namorar Eu te ensino, de onde vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata, me liga mais tarde, tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o sol raiar Gata, me liga mais tarde, tem balada Tem Gustavo Lima, pé de madrugada Olá, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Se você me olhar Vou querer te beijar Gata, me liga mais tarde, tem balada Que hoje vai rolar Que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você E depois, que hoje vai rolar Gata, me liga mais tarde, tem balada Que hoje vai rolar